Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Projeto Novos Caminhos promove o encerramento de mais duas turmas. Rede Municipal de Educação participa de formação focada no esporte educacional. E ainda, Teatro de Fantoches faz parte da agenda do programa Escola Água Cidadã do DMAI. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O Centro Sócio-Educativo de Uberlândia, o CZUB, recebeu na manhã de hoje atividades do projeto Novos Caminhos. Nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil encerrou mais duas turmas do projeto Novos Caminhos. O secretário responsável pela pasta, Ivan Nunes, nos conta um pouco dos eventos de hoje. O projeto Novos Caminhos, realizado pelo Núcleo de Reinceção Social da Secretaria de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil, teve duas turmas encerradas no CZUB. O projeto conta com diversas palestras, com temas de prevenção às drogas, projeto de vida, ética e cidadania, entre outros. O intuito do projeto é ampliar a visão de vida dos jovens, mostrar que cada um é capaz de alcançar seus objetivos, prevenir as drogas e prepará-los para a recessão na sociedade. No encerramento, tivemos atividades lúdicas, incluindo customização de camisetas e dança. Prefeitura lança projeto de formação em esporte e educação. Ampliar conhecimentos pelo viés do esporte educacional norteou o lançamento do projeto Formações IEE, realizado na manhã desta terça-feira no Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, o CEMEP. A parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Esporte e Educação, o IEE, trabalha a capacitação de professores de educação física, analistas pedagógicos e gestores do município. A capacitação segue até novembro e conta com cinco módulos, divididos em encontros presenciais e online. Conforme detalha, o coordenador pedagógico do IEE, o Adriano Rosseto. A formação tem cinco módulos, né? Uma formação híbrida, encontros presenciais e mais alguns conteúdos em AD. Nós vamos abordar a questão da metodologia, metodologia de ensino, pedagogia do esporte educacional. E aí nós temos alguns temas específicos, né? Que vão ser a questão dos esportes, das lutas e das ginásticas, né? Que são conteúdos indicados pela Base Nacional Comum Curricular como conteúdos da educação física. Então, inicialmente, a gente vai falar de pedagogia, metodologia de ensino. E depois, especificamente, de como aplicar essa metodologia nessas modalidades aí. A ação traz ainda seminários para socialização dos resultados e trocas de experiências. A professora formadora de educação física da Secretaria Municipal de Educação, Kátia Kelly de Souza Queiroz, nos conta mais sobre a aplicação do projeto de formações nas salas de aula. Com a formação continuada, os professores recebem informações, novas estratégias, socializam práticas, além de receber também visitas técnicas relacionadas a esse movimento pedagógico para ser realizado diretamente com os estudantes da rede municipal de ensino. O Teatro de Fantoches da Turminha do Cerrado é uma das principais atividades de educação ambiental do DEMAI. Através dele, os monitores do programa vão até as escolas municipais e estaduais de Uberlândia para apresentar a conscientização ambiental para crianças de maneira lúdica e educativa. Como nos conta o coordenador do programa Escola Água, Cidadã, Cláudio Rocha. O Teatro de Fantoches conta a história da Rafinha, que é uma criança que não tem muita consciência ambiental. Ela vai passar alguns dias na casa do seu avô, na fazenda, onde ela aprende um pouco sobre as questões ambientais, sobre como preservar o meio ambiente e cuidar dos animais. Esse teatro é muito importante para as crianças porque ele passa de uma forma lúdica a importância de se preservar o meio ambiente, cuidar dos animais e rever nossos hábitos, tanto de consumo quanto nossos hábitos, nossas atitudes no dia a dia. Ele ensina também a destinar o lixo de forma correta e mostra o que acontece com os animais e com a natureza quando as ações humanas afetam negativamente esses locais. Tudo isso é passado de uma forma bem didática para que as crianças consigam entender toda a história, todas as ações, tudo o que acontece, independente da faixa etária que esteja. Para agendar uma visita da Turminha do Cerrado, basta ligar no 3233-2567 ou mandar um e-mail para eaguacidadã.com. Vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco, confira um pouco sobre o Arraiá do Servidor. Uberlândia cresce a cada dia e a Prefeitura investe mais em saúde para crescer com qualidade de vida. Por isso, vai fazer a ampliação do nosso Hospital Municipal, que já tinha crescido com um anexo no antigo Hospital Santa Catarina e que agora também recebe pacientes de todas as especialidades. E aqui na matriz do Hospital Municipal, a Prefeitura vai ampliar o pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia com mais leitos, salas e consultórios e construir o novo ambulatório, mais moderno e completo. Pode se orgulhar. Temos um dos melhores hospitais públicos do Brasil que ficará ainda melhor. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Giro de Notícias Saudações juninas, meu povo! É com muita alegria que anunciamos que a Prefeitura de Uberlândia realiza o Arraiá do Servidor nesta sexta-feira, dia 1º de julho. Com apresentação de quadrilhas, todos os servidores podem participar do evento que vai acontecer aqui no saguão do Bloco 1 do Centro Administrativo, a partir das 4 da tarde. Prestigir! O prazo para validação do valor adicionado fiscal, o VAF, ano base 2021, termina no próximo dia 4 de julho. Desde 2020, a elaboração da Declaração Anual do Movimento Econômico Fiscal passou a ser processada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, conforme a atualização dos dados da Escrituração Fiscal Digital. Em caso de dúvidas quanto à validação do documento, o contribuinte ou o contabilista deve procurar a Secretaria Municipal de Finanças para os esclarecimentos necessários. Contribuintes que optaram pelo parcelamento do IPTU 2022 têm até quinta-feira para efetuar o pagamento sem cobrança de juros e multas da terceira parcela vigente do imposto. Os carnês já foram entregues pelos Correios. Para a emissão da segunda via, basta acessar a guia pelo Portal da Prefeitura ou diretamente na plataforma de atendimento do Centro Administrativo. Quem optar por gerar o boleto pelo Portal da Prefeitura deve clicar em www.uberlandia.mg.gov.br e depois escolher a opção Serviços, encontrar o item Segunda Via Prefeitura e localizar a guia. Chegou terça-feira e com ela a Feira Novo Agro no Parque do Sabiá. Entre as quatro da tarde até as sete e meia da noite, os frequentadores do principal cartão postal da cidade poderão adquirir produtos frescos e de qualidade. A tenda dos produtores agrícolas de Uberlândia poderá ser conferida na Ponte do Parque com acesso pela entrada do bairro Santa Mônica. Entre os itens comercializados estão produtos agroecológicos de panificação e confeitaria. Há também orgânicos, artesanato, mel e derivados. Vale conferir. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Mia Montes, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até mais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.